Hora de matéria pura, aqui no Feminíssimo e hoje nós vamos falar sobre magnésio. Você sabia que não existe só um tipo de magnésio? Pois é, e a Karen disse que é muito comum as pessoas chegarem na farmácia e dizerem eu quero magnésio e não sabem que existem vários tipos, não é Karen? Antes de nós falarmos dos tipos de magnésio, quais são os benefícios do magnésio em geral? Vamos lá, Karen. O magnésio auxilia na memória, o magnésio auxilia na dor muscular, o magnésio auxilia no coração, então ajudando a pressão arterial. O magnésio auxilia toda a nossa parte de fadiga, de melhora de fadiga, né? Então de cansaço, que é a fadiga. Mas cada magnésio, cada tipo de magnésio, nosso corpo absorve de uma maneira e faz de outra e vai para algum determinado lugar. Por isso, o pessoal chega lá e diz eu quero magnésio. Daí a nossa pergunta sempre é, para quê? E o pessoal, eu vi na internet, eu li um artigo, eu vi numa revista, sabe? Então a gente sempre quer saber o porquê. Tá, então vamos explicar o porquê que tem. Bom, se eu fosse falar de todos os tipos de magnésio que a gente tem, eu passaria duas, três horas aqui contigo. Então eu eligi alguns para a gente poder falar. São os principais. Isso. Então o mais conhecido é o magnésio glicina ou magnésio bisglicinato ou magnésio quelato. Por quê? Ele, a gente tem ele pronto, a gente pode fazer a fórmula para a pessoa, tá, cara? Ele é o mais biodisponível. O que quer dizer isso? É o que o nosso corpo melhor absorve. É o que o nosso corpo melhor redistribui. É o magnésio que fica mais circulante no nosso corpo para todas as áreas. Ele é muito interessante porque ele ajuda no sono, ele ajuda a gente a diminuir a fadiga, ele consegue melhorar a parte cardíaca, então tem gente que tem pressão alta e diz Ah, comecei a suplementar magnésio e a pressão regulou, regulou. Não esquece, não pode parar o remédio da pressão, né? Mas que ele ajuda nisso também. Então ele é o magnésio que mais funciona. Depois disso, ele é de outro, que se chama magnésio malato. O magnésio malato, ele é muito bom para a fadiga muscular. Então, ah, eu estou com fadiga, eu estou com dor muscular, eu estou com cansaço, eu me sinto cansada durante o dia. O magnésio malato é maravilhoso, tomar ele de manhã. Ele ajuda toda essa parte. Depois, a gente tem o magnésio treonato. Treonato, ele é o único que passa a barreira hematoencefálica. Então, ele para a cognição, para a memória, para a gente que precisa pensar mais ágil, é maravilhoso. Aí tem gente que me diz, ai, Karen, eu compro um cloreto de magnésio na farmácia e diluo na água. Ele tem cápsula também, a gente faz ele em cápsula. Diluo na água e tomo. E passou todas as minhas dores. Sim, o cloreto de magnésio é para dor muscular. Então, ele alivia a dor. Eu sempre digo, não esqueçam que se tomar o cloreto de magnésio, ele vai espaçar a dor, mas não vai tirar a causa da dor. Ele não vai tratar. Isso, ele vai ajudar a minimizar a dor, mas não vai passar. E a gente tem o magnésio inositol, que é excelente para a gente tomar para o sono. Ele se chama magnésio do sono, para reparar o sono, para a gente se sentir melhor. Então, para vocês verem, são vários tipos e cada um se encaixa. Tá, e por causa da pessoa que queria todos esses benefícios, existe um que tu pode ter todos os benefícios num só? Não, o que a gente faz é um pool de magnésios daí. E a gente consegue associar. Isso é feito lá na farmácia. Daí a gente conversa com a pessoa até para ver dosagem, né? A gente pode fazer um pool, sim. Normalmente a gente faz um pool com o treonato, aquele da cognição, o de malato, da fadiga muscular, do cansaço, e com o magnésio quelado, que daí a gente consegue. Mas tudo isso a gente adapta para cada pessoa. É importante sempre a gente ter a orientação de um profissional qualificado, com uma equipe da matéria pura. Afinal, mesmo que a gente possa comprar na farmácia sem uma receita médica, a gente nunca deve ingerir nada sem uma orientação responsável, não é, cara? Isso, para isso que existe o farmacêutico. Claro! O farmacêutico serve para orientar, para dizer qual é o melhor horário de tomar, para explicar para a pessoa o jeito correto de tomar. Sim, para realmente aquilo que ela está tomando funcionar, não é? E se realmente, ela realmente precisa daquilo ou não. Então, se você tem que manipular algum remédio, ou quer alguma informação, é só entrar em contato com a equipe da matéria pura, que lá você vai ter uma orientação muito responsável. E isso, eu acho que com saúde não se brinca. Exato! Não é, Karen? A matéria pura sabe disso muito bem. Afinal, está há mais de 30 anos no mercado, não é, gente? A matéria pura tem duas lojas, uma na Cristóvão Colombo, quase esquina com a Dr. Timóteo, e outra em Carlos Barbosa. E se você mora longe da matéria pura, não se preocupe, é só telefonar, que a matéria pura vai até você.